Olá, você aqui no Bão de Orelha para conhecer autores que são desconhecidos, mas que são muito, muito bons. E solta a vinheta aí! Sabe quando a gente pensa que um livro pode se tornar um clássico? Talvez o que leve um livro a se tornar um clássico? Bem, a gente não sabe essa resposta. Existem fatores, a coincidência da época, a força. E acima de tudo, lógico, a qualidade da literatura. Aqui na Toca Livros a gente vai falar de três autores, de uma qualidade assim impagável. Na verdade tem preço, sim. Mas o bacana é que aqui na Toca Livros a gente teve a oportunidade de pegar alguns títulos desses autores e transformar em audiolivro. E a experiência foi única. É bem bacana quando a gente vai ao encontro de uma qualidade assim tão bem amparada por ideias, por uma boa escrita, por uma narrativa corrente, que leva a gente a querer, sabe, conhecer mais, ler mais, se aprofundar mais dentro dessa literatura. E a primeira escritora é Zoraia César. Gente, a Zoraia César é uma escritora carioca da gema, uma escritora excepcional, resgata muito bem o que é esse humor ácido. Por exemplo, escritores como Nels Rodrigues, Luiz Fernando Veríssimo, e escreve de uma forma genial. Se você está procurando, assim, contos que vai falar da forma mais clichêzosa sobre relacionamentos, interações sociais, não é o caso da Zoraia César. Ela escreve de uma forma, sabe, realística, fantástica, sobre situações muito insólitas e inesperadas, mas que pode se encaixar exatamente no meio humano que a gente convive. É, você vai ouvir sobre contos urbanos, contos de assassinos, contos sobrenaturais e contos leves. Mas, novamente falando, assim, se você está esperando o óbvio, o lulante, não é o caso de Zoraia César. Zoraia César consegue construir, na mais profunda psique humana, relações extremamente inusitadas, com finais extremamente insólidos. Vale a pena ouvir os contos narrados pela própria autora. Agora a gente vai falar sobre minha biografia, sobre a primeira entrevista do poeta Carlos Drummond de Andrade, talvez o maior poeta brasileiro. A gente está falando de Nanete Neves, que quando jovem, em 1977, conseguiu realizar a primeira entrevista do poeta Carlos Drummond de Andrade. Gente, o poeta era extremamente assim, mais contido, mais reservado, e fugia extremamente quando um jornalista tentava entrevistar. Mas Nanete Neves foi lá, com a garra, ela morava aqui em São Paulo, foi até o Rio, tem toda uma epopeia, até conseguir finalmente encontrar o poeta. Só para vocês terem uma ideia, a Nanete fez essa entrevista no Rio de Janeiro, lá no apartamento do Carlos Drummond de Andrade, num lugar que nem os amigos deles tinham tanto acesso. Cara, vale a pena ouvir os relatos de Nanete, de como ela conseguiu, sobre a época, o momento que o Brasil estava passando, até finalmente encontrar o próprio escritor e viver esse momento mágico e único. Agora vocês vão conhecer André J. Gomes. É um escritor excepcional. Ele faz do micro o macro. Ele pega uma relação mínima, humana. Imagina assim, corriqueira, andar de elevador, por exemplo, que dura assim questão de minutos até você chegar no seu andar e consegue realizar uma análise humana de um universo extremamente maior do que aquilo que a gente está acostumado a passar despercebido. A visão do André J. Gomes é certeira. Quando fala de relacionamento, quando fala de sociedade, quando fala de relações humanas e a forma que ele vai conduzindo, a narrativa é extremamente, assim, mágica. Não há outra definição para dizer. Ele sabe contar para você, extremamente tirar você do ponto comum, do caminhar pela rua, por exemplo, até você conhecer todo o universo no momento que você atravessa a rua. A relação dos personagens é extremamente incrível. Ele tira do cotidiano a imagem mais inusitada para mostrar que a gente vive vidas complexas. Mas como a própria autora citada aqui, a Zoraia César, você sai do comum. Esqueça aqueles clichês que você vê no Facebook, aquelas citações de autoajuda, até da própria Kaleisha Inspector, que nem foi ela mesmo que escreveu, e se aprofunda mais na relação humana de André J. Gomes. Aqui no Apocalipse, se você clicar aqui no ícone que está aparecendo agora, você vai conhecer os dois títulos André J. Gomes. Um deles foi narrado pela Mila Ribeiro. Todo mundo conhece a atriz Mila Ribeiro pela sua interpretação e imitação da ex-presidente Dilma Rousseff no programa do Tom Cavalcante. E também um outro livro foi narrado por Débora Carreiro, que também é atriz. As duas atrizes souberam trazer esse universo do André J. Gomes e transformar em audiolivros. A atriz sonora está impecável. Esses três autores são para se tornar audiolivros de cabeceira, aquele que a gente quer ouvir a todo momento. Gente, com a Toca Livros é assim, saia do comum, venha conhecer a gente e deixa a gente contar uma história para você. Você gostou do vídeo? Dá um like, indique para os amigos, bata na sineta para mais informações. E eu quero saber de vocês, qual é o maior clássico da literatura que você leu, saboreou e fica ali guardado do lado da sua cabeceira para que leia diversas vezes. E até o próximo programa! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!